também sejam edificadas através da sua caridade. Antes de começar a mensagem, que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua alma, faça a sua doação para que outras pessoas também sejam edificadas através da sua caridade. Antes de começar a mensagem, que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua alma, faça a sua doação para que outras pessoas também sejam edificadas através da sua caridade. Antes de começar a mensagem, que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua alma, faça a sua doação para que outras pessoas também sejam edificadas através da sua caridade. Está vendo esse quadradinho cheio de rabiscos? Ele é um QR Code para você poder fazer a sua doação para o projeto Nordeste, que o Leandro Barros tanto fala para vocês, ok? Esse projeto é para beneficiar muitas famílias no Nordeste do Brasil. Faça a sua doação enquanto a live está acontecendo. Olá, como vai? Eu creio que você está aqui porque você está buscando uma resposta de Deus para o que está acontecendo na sua vida. A mensagem que vem logo após a vinheta do canal, ela vai trazer para você um direcionamento de Deus. Então prepare o seu coração porque hoje Deus quer falar com você. Vamos para a vinheta do canal. Olha, eu vou ser bem clara sobre uma coisa. Eu não amo mais você. Estou aqui a esperar Da tua presença não sairei Não sei o que fazes agora Agora, mas sei o que queres de um novo tempo chegará Se me der a bênção Tua voz Olá, meus irmãos Graças e paz do Senhor Jesus Aqui é o Leandro Barros Ao vivo São exatamente 19 horas e 3 minutos do dia 30 de maio de 2022 Estou aqui no estúdio do canal Estou lutando por você Você que Acaba de chegar aí, né? Caiu de paraquedas Entre aspas, né? O Espírito Santo Te trouxe até essa mensagem do nada Aproveita aí E se inscreve no canal Deixa aí o like E ativa o sininho da notificação Eu venho avisar que o YouTube Ele não está notificando Os vídeos do canal Hoje eu descobri uma sabotagem terrível No canal Estou Esperando no Senhor Eu entrei com outra conta no YouTube E quando eu acessei o canal Estou Esperando no Senhor O áudio de hoje O áudio do dia de hoje não aparecia para mim Ou seja Eu creio que outras pessoas também Está acontecendo isso Entra lá no canal Não tem nenhuma mensagem Sendo que eu coloquei uma mensagem Eu não sei se está acontecendo nesse canal aqui Mas também vou entrar com outra conta nesse canal Para ver se as mensagens estão aparecendo Lá no Estou Esperando no Senhor Não Então por favor compartilha Compartilha Para que outras pessoas possam ser edificadas aí Com uma mensagem E olha meus irmãos A mensagem de hoje vai ser tremenda Tremenda Eu não vou nem me prolongar muito na introdução Porque eu quero ter bastante tempo Não sei quantas horas vai durar isso aqui Mas olha Não saia O final é tremendo Uma revelação de Deus muito profunda E os irmãos que me acompanham há muito tempo Sabem que eu prego em cima da palavra Eu não venho trazer aqui Experiência de restauração de casamento Testemunho de restauração de casamento Porque isso não adianta para nada Isso é besteira Isso só faz a pessoa buscar a Deus Para ter o que quer E não buscar a Deus Por quem ele é Certo? Mas antes Eu vou te convidar Para você vir estudar comigo Ei, vem estudar com o Leandro Barros Dois estudos Dinâmica do casamento E interpretação bíblica São estudos diferentes Dinâmica do casamento É para te ajudar A agir com sabedoria Se o teu casamento terminou Se o teu marido está dentro de casa Ainda mais está te repudiando Você não sabe o que fazer Para você que está sem paz nenhuma Busca, busca, busca E não consegue tirar o foco O Dinâmica do casamento É ideal para você Além de que Quando você adquire o estudo 10% do valor Da tua matrícula Vai para o projeto Nordeste Aproveito para dizer Que o QR Code está aí na tela É esse aí Vou colocar ele bem aqui Do lado do Pix Para você adquirir Aproveita e entra aí No teu banco Mira a tua câmera Nesse QR Code E faz aí a tua doação O projeto Nordeste Tá? Tenho novidade Para vocês hoje Estou cheio de novidade É sempre assim O homem O homem e a mulher Que andam com Deus Andam em novidade de vida Então tem várias novidades Lembram da Quinha E a Yasmin A menina de 6 anos Que Às vezes passa o dia inteiro Sem comer nada Então Hoje Por causa da doação De vocês Nós compramos O fogão O botijão E A A mangueira Registro Para ela poder cozinhar Também estamos levando O alimento Para elas Para que a Yasmin Não passe mais fome Mas para isso Eu preciso Da tua contribuição Não só a contribuição Ah, contribuir uma vez Não preciso mais Isso é para tirar O peso da consciência Eu preciso de parceria Ou seja Aquela pessoa Que todo mês Vai ajudar Com qualquer quantia Mas todo mês ajude O Projeto Nordeste Que eu estarei aqui colocando Assim como Eu vou colocar um vídeo aqui Para mostrar O fogão sendo entregue Para a Quinha Ela não sabe de nada Vai ser uma surpresa E outra Vai ser no nome de vocês Ela vai saber Que foram vocês Que contribuíram Não foi o Leandro Barros Mas foram vocês Eu fui só o instrumento Para levar a necessidade dela Para vocês Beleza? Então contribua aí Tem o Pix aqui na descrição Tem o código Pix Tem o número do telefone Também Tá? Que é esse aí Deixa eu ver se eu acho ele aqui Não, eu não estou com Do 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 Projeto Nordeste aqui Não, esse é o que eu estou esperando No Senhor Não é isso Mas enfim Adquira o estudo E tem o da interpretação bíblica Que é para você Que quer entender a palavra Quer interpretar a palavra de Deus O Senhor Quer se aprofundar mais A palavra é que vivifica a gente Sabiam disso? Amém Beleza? Mas sem mais delongas Eu quero antes de tudo Só anunciar e mostrar para vocês aí Ai meu Deus Apertei errado Meu Deus Deixa eu achar aqui 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 Se inscreve lá No outro canal Estou esperando o Senhor Dar essa força aí para o Leandro Barros Tá bom? A internet como sempre Está uma porcaria Falhando demais Espero que a live não caia Só peço isso a Deus A que possibilite Para que essa live não caia De jeito nenhum Beleza? Espero que vocês estejam me ouvindo E Não esteja prejudicando vocês Pergunta direta e reta do nosso ouvinte Beleza? Então É Vamos aí Para o tema da mensagem de hoje Beleza? Para a gente começar logo isso aí Que eu estou ansioso A compartilhar com vocês A revelação Que Deus me deu Vamos para o tema Da mensagem O tema da mensagem de hoje É O erro levou A destruição O acerto Leva A restauração Isso mesmo Hoje Você vai Ter a consciência Que o erro Qual o erro Que pode ter levado Seu casamento A ser destruído E também Vai saber Como consertar Esse erro E passar A ter uma vida Correta Para que as bênçãos De Deus Ela possa Alcançar É A tua casa Beleza? Então Vamos a palavra De Deus Porque eu estou Estou ansioso Aí Para poder É É Mostrar para vocês Que tremendo Meus irmãos Que Deus Ele Ele falou Meu coração Eu tenho certeza Que vocês vão Sair daqui Esclarecidos Hoje Quem está Sofrendo Vai parar De sofrer Quem está Com dor Vai parar De doer Porque você Vai saber O que Que Deus Realmente está Fazendo Você nem sabe Mas Deus Já está Fazendo isso Na tua vida E você Não está Sabendo disso O QR Code Está aí Tá gente Espero a doação De vocês Vamos para a palavra Do Senhor Jesus disse E conhecereis a verdade E a verdade Vou libertará Amém? Isso Não existe Meu irmão E minha irmã Nada Que vai te curar Mais do que isso Que eu vou lhe falar Hoje Por quê? Porque é Revelação Da palavra É a palavra Revelada Então Fique muito atento Porque a palavra Vive e fica Se você está Mortinho na fé Prepare-se Para ser Vivificado Hoje Através Da palavra De Deus Amém? Comentem Bastante aí Meus irmãos No chat Ajude o canal Se houver Muitos comentários O YouTube Vai entender Que esse canal Ele é De utilidade Pública Beleza? Vi aqui na mensagem Tem pessoas Querendo saber Como faz Para adquirir Os livros O estudo Não são livros É um estudo Online São aulas presenciais Duas vezes por semana Não são livros O livro É o livro Que eu escrevi Também Eu achei O que eu não procurava Como Deus fez Para ouvir A sua voz Em meio ao caos Então É Mais O Deixa eu trocar Aqui Que está errado Aqui O O fundo Deixa eu achar Aqui qual é Acho que é esse Deixa eu ver Esse aqui Vamos ver Não está errado Não está certo Então É Vamos 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 para a palavra Né Vamos para a palavra De Deus Mas antes Claro Eu vou pedir Para que você Deixe aí Aquele like Que ajuda a gente Né Ajuda o canal Demais Tá bom É para a divulgação Exclusivamente Da palavra mesmo Tá bom Meus irmãos Porque Eu não ganho Dinheiro Com esse canal Aqui Eu estou lutando Por você Ainda não me dá Nenhum Realzinho Então Quando eu peço Like Quando eu peço Para você Se inscrever É porque eu quero Que a mensagem De Deus Ela Chegue em Todo mundo Então divulga Manda para os seus amigos No exterior Manda para os seus pais Para a sua mãe Para os seus tios Ah mas eles não estão precisando Mas manda Porque a palavra É de Deus Amém Ajuda o canal Mas vamos então Para a palavra Vou pedir para que você Abra em segunda Crônicas Capítulo 15 Capítulo 15 Fica atento Que nós vamos ler O capítulo todo Os irmãos sabem Que eu só prego Em cima da palavra Então Esse negócio De versículo isolado Não é muito comigo A não ser Que eu venha Pregar um versículo isolado Mas eu vou trazer Mas eu vou trazer Todo um contexto Para que você não fique Ali vendido Só com versículo Beleza Vamos ler a palavra Do Senhor O Espírito de Deus Desceu sobre Asarias Filho de Odete E ele Foi falar Com Asa E disse Rei Asa E todo o povo De Judá e de Benjamim Escutem O Senhor Deus Está com vocês Se é que vocês Estão com ele Se o procurarem Ele deixará Que vocês o achem Mas se o rejeitarem Ele também Os rejeitará Durante muito tempo Os israelitas Não adoraram O verdadeiro Deus Nem tiveram sacerdote Que os ensinasse Nem tivessem A lei de Deus Nem tiveram A lei de Deus Mas quando vieram Tempos difíceis Eles voltaram Para o Senhor O Deus de Israel Eles o procuraram E o encontraram Naqueles tempos Ninguém vivia Sossegado Em todos os países Havia Desordem Vamos passar Para o versículo 6 Nações e cidades Atacavam E destruíam Umas as outras Pois Deus Estava fazendo Cair sobre elas Todo tipo De sofrimento Mas sejam fortes E não fiquem desanimados Pois vocês serão Bem sucedidos Em tudo o que fizerem Asa ouviu Essa mensagem Isto é A profecia De Azarias Filho de Odete E ficou Cheio De coragem Acabou com Todos os ídolos Nojentos Que haviam Em Judá E em Benjamim E também Nas cidades Que ele tinha Conquistado Na região Montanhosa De Efraim E consertou E consertou O altar Do Senhor Deus Que estava No pátio Em frente Do tempo Depois mandou Chamar Todo o povo Das tribos De Judá E de Benjamim Como também Todas as pessoas Das tribos De Efraim De Manassés E de Simeão Que estavam Morando Em Judá Pois Muitas pessoas Dessas Perdão Deixa eu voltar Muitas pessoas Onde eu parei Aqui gente Me perdi Isso Pois muitas pessoas Dessas cidades Tribos Viram Que o Senhor Estava com o Rei Asa E por isso Vieram para o seu lado Todos eles Se reuniram Em Jerusalém No terceiro mês Do ano 15 Do reinado de Asa Naquele dia Ofereceram Em sacrifício Ao Senhor 700 touros E 7 mil ovelhas Que eles haviam Tomado Nas batalhas Fizeram Uma aliança Com o Senhor O Deus Dos seus antepassados Prometendo Adorá-lo Com todo o coração E com toda a alma Juraram também Que seriam mortos Todos os que não Quiseram adorá-lo Tanto crianças Como adultos Tanto homens Como mulheres Em voz alta Juraram a Deus O Senhor Que seriam fiéis A aliança E depois Deram gritos De alegria E tocaram Trombetas E cornetas O povo de Judá Ficou alegre Por causa desse juramento Que tinha feito Com todo o coração E por terem procurado E por terem procurado O Senhor Com toda a boa vontade Ele deixou Que os achasse E permitiu Que vivessem Em paz Com todo o povo Vizinho Com os povos Vizinhos Asa Também Tirou a sua mãe Maaca Maaca Da posição De rainha mãe Porque ela havia Mandado trazer Uma figura Imoral Para servir Como poste Da deusa Azera Asa derrubou O ídolo O reduziu A pó E queimou No vale Do Cedron Ele Não destruiu Todos os lugares Pagãos de adoração Porém Foi fiel A Deus Toda A sua vida Ele colocou No templo Todos os objetos Que o seu pai Havia separado Para o Senhor Deus E também Os objetos De prata E de ouro Que ele Mesmo Havia Separado E o último versículo Não houve mais guerra Até o ano 35 Do seu Reinado Amém? Vamos orar? Soberano Deus E Eterno Pai Nesse momento Eu me coloco Em tua presença Confessando Pai A minha pequeneza Diante da sua Soberana palavra Ah Se não é o Senhor Falar o meu coração Falar o meu coração Me revelar Essas linhas maravilhosas Com certeza Eu estaria aqui Filosofando E falando Coisas que os homens Querem ouvir Coisas que os agradam Porém Pai Que a sua palavra Tome lugar Tome lugar Tome lugar agora O seu Espírito Santo Tome aí Pai O poder Que lhe é devido É isso que eu lhe peço Desde já Eu lhe agradeço No nome santo Do Senhor Jesus Amém Amém Glória a Deus Like Se inscreve no canal Você que não é inscrito ainda E ativa o sininho da notificação Se você ativando o YouTube Já tá deixando de te notificar Imagina você que não ativa Ativa o sininho aí Tá E Vamos que vamos Minha gente É Eu tô aqui lendo os comentários Tá Então já bota aí O que você quer Quem sabe O que você coloca aí Sobre o teu caso Pode ter a ver com a palavra Eu já te dou uma solução Já te dou uma resposta Né Enfim Ô Adriana Você quer adquirir Os dois Faz o seguinte Entra em contato Pelo Pelo WhatsApp Tá Entra em contato Pelo WhatsApp E Me manda uma mensagem Que Eu irei lhe orientar Como você faz Pra adquirir isso aí Né Com certeza Isso vai lhe ajudar muito Se você tiver sofrendo A sair do sofrimento Não só você Mas como qualquer um Aqui Tá E também vai lhe aproximar De mais de Deus Tem muitos alunos Muitos deles estão aqui E E E E com certeza Vai ajudar Muito Vocês Tá bom Gente Aproveito pra 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 dizer Pra dizer pra vocês Pra que vocês Entrem aí no grupo Tá Do WhatsApp São dois grupos É Do WhatsApp O grupo 1 Eu acho que já tá lotado Mas tente entrar E tem o grupo 2 Também Tá bom Então vocês Então vocês Entrem aí No grupo Porque lá você pega o meu O meu número E você vai poder se aconselhar comigo E pasmem É gratuito O tratamento quebrou Todos eles São respondidos Por mim Tá bom Então não desanime De esperar A sua resposta Pois certamente Ela virá pelo WhatsApp Aqui na descrição Tá O link Para os dois grupos Tanto o 1 Quanto o 2 Eu nem sei Se o 2 Já lotou também O 1 Eu sei que tá lotado Agora o 2 Eu não sei Tá bom Mas vamos lá Vamos pra palavra Do Senhor Então É Eu dividi essa mensagem Em duas partes Primeira parte O problema que gerou a destruição Essa é a primeira parte Tá E A segunda parte É o início de uma restauração Feita No Senhor Então Não perca Nenhum pedaço Dessa mensagem Que a primeira parte Do capítulo Eu vou falar Sobre o problema Que gerou O afastamento de Deus A destruição De Israel Ou seja Ou seja O que gerou A destruição Do teu casamento Você hoje vai saber tudo Muitas escamas Vão cair Dos teus olhos E também Vou falar Como é que você Deve fazer O que você deve Buscar Pra que haja Uma restauração No Senhor Vinda dele E não Que você vai Atrás Que você Corra atrás Você tenta Convencer Teu marido E tua mulher Então Hoje vai ser Tremendo Tá bom É Beleza Então vamos começar Nos primeiros versículos Onde diz O rei Rei Asa E todo o povo De Judá E de Benjamim Escutem Né Deixa eu colocar Aqui na tela Pra vocês É Tá logo aí No primeiro Olha lá Tá lá O espírito de Deus Desceu sobre Asaíra E os filhos de Obed E ele foi falar Com Asa Agora que vem E disse Quem disse O Espírito Santo Quem tá falando É Asarias Mas foi uma ordem Do Espírito Santo Ou seja É O Espírito Santo Ele tá falando Com o povo de Judá Quem era o povo de Judá Era os antepassados De Jesus Cristo Portanto Ele está falando Com Cristo Com Cristo Com os descendentes De Cristo Da tribo de Judá Nós somos descendentes De Cristo Automaticamente Ele está falando Conosco Certo Certo Nós não somos judeus Mas Eles realmente Eles realmente Eles realmente Estavam com Deus Por que? Porque eles fizeram O que o Espírito Santo Mandou Certo? Através Do profeta Então Como é que eu Identifico Se É Como é que eu Identifico Se eu estou Realmente com Deus Ou não Se você Se você está Realmente com Deus Você Vai A todo Tempo Obedecer Tá? Aquilo que o Espírito Santo Fala com você Você Vai Deixar De fazer A tua Própria Vontade Mas Fazer A vontade De Deus Tá bom? Então O que difere A pessoa Que realmente Está com Deus Ou a pessoa Que só Está em Deus Para ter o que quer Que a pessoa Que ela está Em Deus Ela está buscando Só o casamento Tudo que falarem Para ela fazer Ela vai fazer Por isso que As pessoas vão atrás Do testemunho De restauração De casamento Por isso que Elas vão atrás Dos canais Que ficam ensinando A ensinar Ficam ensinando A restaurar casamento Porque lá Tem receita De bolo Faça isso Que teu marido Volta Ó O seu marido Está pensando Em você Enquanto está Com o amante Um monte De baboseira Que não tem Nada de bíblico Né Mas Infelizmente Tem pessoas Que não estão Com Deus E ficam atrás Desses ensinamentos De homens Ensinamentos Que vão Pode até trazer Teu marido E tua mulher De volta Mas não Passa de seis meses Eles vão embora De novo E você fica Pior Do que você Tá agora Então Aproveite agora Pra ouvir A voz de Deus Que vai ser dita Nesta mensagem Que com certeza Você vai ter Uma restauração De verdade No Senhor Amém Porque O povo Fez tudo Que o profeta Que o Espírito Santo Falou através Do profeta Entende É Eles fizeram Tudo Pra tirar Do coração O que Dividir O que O que Dividir A atenção Com Deus Eles fizeram Tudo E segundo Eles renovaram A aliança Com Deus Foi as duas Coisas Que esse povo Fez Primeiro Eles tiraram Do coração Tudo Toda a idolatria Tudo 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 Preferência De famílias Os seus desejos Pessoais Primeira coisa E segundo Eles renovaram A aliança Isso São características De quem realmente Está com Deus Como diz No versículo 2 Beleza Versículo 3 Durante muito Tempo Os israelitas Não adoraram O verdadeiro Deus Nem tiveram Sacerdote Que os ensinasse Nem tiveram A lei de Deus Então O falso ensino Nas igrejas De hoje É que tem Feito você Dar prioridade A tua família Mais do que O reino De Deus O ensino Da igreja Hoje Eu até ensinei Uma aluna Que estuda comigo Eles dizem Que em primeiro lugar Está Deus Em segundo Está a família Em terceiro Está a obra De Deus E isso é uma Grande heresia Porque Jesus Em todos os seus ensinos Ele mostra Em primeiro lugar Que primeiro É Deus E depois Vem a obra E a família É Acréscimo Ele diz Quem não deixar Pai Mãe Irmão Filho Filha Sogra Nora Bens E até a si mesmo Por amor de mim Não serve Para ser meu discípulo Jesus Ele a todo tempo Mostrava que a família Estava atrás da obra Ele chamou Ele chamou Discípulos Vem e me segue Não Os discípulos Chegaram e falaram Mestre Eu vou te seguir Mas Desde que Antes Vai enterrar O meu pai Jesus falou Assim Não Desde que O morto Enterre os mortos Ou seja Se ele não Seguiu Jesus E foi enterrar O pai dele Jesus disse Que ele era Morto também Então se você Vai atrás da tua família Mais do que a obra De Deus Sabe que você está Morto Morto espiritualmente Isso é a verdade Aí um outro discípulo Virou para Jesus E falou Mestre Eu vou te seguir Mas antes Desde que eu vá Despedir da minha família Jesus falou Assim Não De jeito nenhum Quem bota a mão Na obra E olha para trás Não é apto De herdar o reino de Deus Você aí Pastor Presbítero Pregador Do evangelho Que largou O ministério Que parou de pregar Que parou de ajudar Na igreja Porque Você separou Da tua família Você merece Uma coça Você não é crente Não Porque se você fosse crente Você ia continuar Na obra Porque Jesus disse Que aquele que lança a mão Na obra E olha para trás Não é apto De herdar o reino de céu Toma vergonha nessa cara E deixa de ser dependente Da sua mulher Que te traiu Essa adúltera Deixa de ser dependente Desse teu marido Seu adulto Volta para a igreja E vai assumir teu ministério Coloca teu casamento Na mão de Deus Deixa Deus fazer Deixa Deus amassar eles E você faz a obra É isso que Deus Quer de você Porque esses ensinamentos Da teologia Da prosperidade Onde a família É mais importante E isso É tudo furada Certo? Pega a palavra É só você ver Jesus disse Eu não vim para trazer Pais Eu vim para trazer Espada Eu vim para separar Filho de pai Entende? Onde que a família É prioridade? Eu não vejo Ela é importante Mas prioridade não Ela é importante Se ela seguir teu ministério A partir do momento Que ela nega teu ministério Você segue E deixa ela para trás Depois ela te alcança Esse é o ensinamento bíblico Tá? Cuidado aí com esses pastores aí Água com açúcar aí Principalmente esses pregadores De canal de restauração aí Que fica dizendo Que Deus prometeu Restaurar teu casamento É mó mentira Deus nunca prometeu Restaurar casamento A promessa de Deus É com a primeira aliança Não é você A promessa de Deus É com o teu casamento Para você não Não perder o casamento Uma vez que você separa Teu marido te trai Tua mulher te trai Não cai nessas neiras aí não Isso aí É furada Tá bom? Vá buscar o reino de Deus É justiça Porque foi justamente Esse Esses falsos ensinamentos aí Ó Que no versículo 3 Eles Eles Não adoraram o verdadeiro Deus Por quê? Porque eles não tiveram sacerdotes Que ensinavam eles a fazer isso Nem tiveram a lei de Deus Hoje Não existe sacerdotes Tá? Todos nós somos sacerdotes Mas existe pastores Existe pregadores E se esses Meu irmão e minha irmã Na tua igreja Não tiverem pregando Que Cristo é o centro Sai dessa igreja Que essa igreja Não é de Cristo Porque a igreja de Cristo É cristocêntrica Bota Deus acima de tudo E de todos Amém? Porque é justamente Você tá ouvindo Esses papinhos aí Dessas igrejas aí Que ficam dizendo Que tua família é mais importante Que a tua saúde é mais importante É que o teu casamento tá quebrado Porque você passa a priorizar É Os seus interesses E Deus Fica pra segundo plano Aí É um erro que leva à destruição É mais um dos erros Tá bom? É Fica atento A palavra tá aí Tá bem escrita aí Versículo 3 Só você ler Por falta de ensinamento É que eles não É Eles não É Encontraram É Um coração inteiro Os sacerdotes Eles estavam mais preocupados Em ganhar Ganhar dinheiro É Muito parecido com hoje Então toma cuidado Se a tua igreja Ela Ela pede dinheiro A vontade Sai voado dessa igreja Essa igreja não é de Cristo não Entende? Não é de Cristo Enfim Mas vamos lá Vamos continuar aqui Vamos continuar No versículo 3 ainda Né Primeira coisa Você vai entrar numa idolatria Se você não tiver o ensino Que Deus é a prioridade na sua vida Você vai entrar numa idolatria Isso é um fato Agora olha o que o versículo 3 diz ainda Se o procurarem Ele deixará que vocês o achem Mas se o rejeitarem Ele também os rejeitará Meus irmãos Isso aqui não é coisa de Antigo Testamento não Ainda hoje Se você rejeitar Deus Ele também te rejeita Quantos são os irmãos que saem da presença E nunca mais encontram? Por quê? Porque o Espírito se retira Se o Espírito se retirar De você Se o Espírito se retirar Do seu marido E da sua mulher Que te traíram Saíram de casa O que é que vai trazer eles Para o arrependimento? Mais nada Porque o que faz o homem Se arrepender É o Espírito Santo Entende? Mas Quantos hoje São rejeitados Estão rejeitados Por Deus Por quê? Porque estão atrás De seus ídolos Seu marido e sua mulher Foram atrás de ídolos Que ídolos? A própria vontade deles Querer deles Entende? E você? E agora? Você vai buscar o reino de Deus A justiça Ou você vai atrás De seu marido e sua mulher Que são seus ídolos Se você está fazendo Campanha para restaurar Teu casamento Sabe que ele Pode ser um ídolo Se essa Se essa tua busca Para o casamento Não tiver Deus no centro Você pode estar Atrás de uma idolatria E nem sabe Esse povo aí Ele foi alertado Pelo profeta Que eles estavam Em idolatria Só que eles vão Se consertar E você? Você vai se consertar? Ou você vai Continuar aí Atrás dos ensinamentos Onde o seu marido E a sua mulher Faz com que você Perca 10 15 20 quilos De tanto jejum Que você faz Para Deus restaurar O teu casamento Para Deus falar contigo E Deus não fala Por que que Deus não fala? Porque ele não quer Que você faça isso Se ele quisesse Logo assim que você Começou a fazer O teu jejum Deus já falava contigo Você está aí Um mês Dois meses Três meses Seis meses Um ano Buscando E Deus não fala De restauração O que que está Querendo dizer Para você? Sai fora disso Porque não é isso Que eu quero Para você agora Eu quero que você Deixe a idolatria Do seu marido Da sua mulher E volte A me idolatrar E volte A me adorar Volte a me colocar No centro Certo? Então cuidado Com a idolatria Pelo seu cônjuge Esse povo aí Foi um erro Que eles cometeram Que levou eles A destruição Certo? Então tome muito cuidado Versículo 4 Mas Quando vieram O tempo difícil Eles voltaram Para o Senhor O Deus de Israel Eles o procuraram E encontraram Naqueles tempos Ninguém vivia sossegado Em todos os países Havia desordem Nações e cidades Atacavam E destruíam Umas as outras Pois Deus estava Fazendo cair Sobre elas Todo tipo de sofrimento Ei Escute bem Todo sofrimento Vem por conta De Deus Deixar de ser O centro Na vida cristã Do marido Ou da mulher Logo Deixa de ser O centro Do casamento Também E se Deus Não é o centro Do casamento Esse casamento Vai quebrar É por isso Que a Bíblia Fala sobre o julgo desigual Pessoas crentes Casar com descrente Por quê? Porque Deus não vai ser O centro do casamento O casamento vai estar dividido Um é crente O outro não é Um adora a Deus E o outro não adora Um honra o casamento Para honrar a Deus E o outro Honra para O seu próprio deleite Enfim Deus Sai do centro A casa desmorona Pois casa construída Na areia Desmonta com os ventos Com a tempestade Não é verdade? Então É Nos tempos difíceis O povo voltou A buscar ao Senhor E Deus O encontrou Ou seja Agora que esse povo Nos cinco dias Naquele tempo Que o povo Eles não viviam Sossegado Você está Desassossegado? Olha aí O que que é Assim como o povo Ou seja Os tempos difíceis Chegaram Meu irmão Meu irmão Palmas Deixou Jesus Do centro Olha o tempo difícil Boom Caiu tudo na tua cabeça Isso aí E Deus É que manda Esse sofrimento Aí Ou seja Nações e cidades Atacavam e destruíam Umas as outras Pois Deus Estava fazendo Cair sobre elas Todo tipo de sofrimento Pode Pode ter certeza Aí Se estão te dizendo Em outros canais Que é o diabo Que está fazendo Você sofrer Não É Deus Que está descendo A madeira em você Surra de bambu Para você aprender A colocar ele no centro Entende? É isso aí É isso aí É isso aí Entendeu? Então Se você está aí Buscando por Restauração de casamento Fica se matando De orar pelo marido E pela mulher Vai ficar tomando Madeirada de Jeová O diabo Cada vez Aproveitando de você Porque Deus Não é o centro Da tua vida Então o diabo Deita e rola O diabo Amassa Já falei Tem gente que fala assim Ah, eu estou no deserto Estou sofrendo Ei Deserto não é lugar de sofrimento Deserto é lugar de encontro com Deus Lugar de sofrimento é Egito Tanto que Deus mandou Moisés Tirar o povo de lá Então se você está sofrendo Pelo teu casamento Está entrando em depressão Sabe que você está no Egito Nem no deserto Você chegou ainda Então corre Corre Ouve a palavra que eu estou pregando Para você E larga tudo Na mão de Deus E fala Deus me leva para o deserto Que eu quero te conhecer Eu quero ter um encontro contigo Porque deserto é lugar de escassez Mas também é lugar de provisão de Deus Entende? Então Faça isso Vai que Vem Vem comigo Que eu te coloco de boa Eu te coloco do lado de Jesus Cristo Ok? Pergunta para os meus alunos aí Que estão estudando comigo Se eles estão sofrendo mais Vem estudar comigo Você vai ver se você Não para de sofrer em um minuto Se eu não te tiro do Egito Através do Espírito Santo O Espírito Santo me usa Para tirar do Egito Tá? Você precisa da palavra É a palavra que vivifica A palavra que vivifica Não é você ficar atrás De testemunho de casamento não Isso é uma furada hein Eu estou avisando para vocês Sai fora disso Isso aí é uma maldição cara Que você nem sabe Esse negócio de testemunho de casamento Isso é a teologia da prosperidade né Teologia da prosperidade Que pegou ali as passagens né Que 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 o povo testemunha do poder de Deus Aí a teologia da prosperidade pegou E levou isso para dentro das igrejas né O pentecostalismo Levou isso para dentro das igrejas Tem que dar testemunho Para atrair pessoas Ei Quem atrai pessoas é a palavra O que faz você Você crescer é a palavra O que faz você sair do sofrimento É a palavra O Salmo 129 diz Na minha angústia A tua palavra me vivificou O que vivifica você na angústia É a palavra Foi o rei Davi Que falou isso Amém? Amém Então vamos lá Olha o versículo 8 Asa ouviu essa mensagem Isto é A profecia de Zazarias Filho de Obed E ficou cheio de coragem Sabe por que ele ficou cheio de coragem? Porque é a palavra de Deus Através do Espírito Santo Meu irmão Minha irmã Busca a palavra Que você vai ficar cheio de coragem Sabe por que você está desanimado Achando que Deus Não vai restaurar teu casamento Porque você está se enchendo Dos ensinamentos De testemunho de casamento Porque você está se enchendo Dos conselhos De restauração de casamento Que não tem nada com a Bíblia Sai fora disso E vai para a palavra Porque o que fez o rei Asa E consecutivamente Vai fazer o povo Também se animar É que eles ouviram a palavra Dita através do profeta Zazarias Ei, eu estou aqui Como um profeta falando para você Vai atrás da palavra de Deus Que você vai ficar cheio de coragem Porque a palavra vivifica O apóstolo não O rei Davi disse isso Lá no Salmo A tua palavra me vivifica A fé Ela veio pelo ouvir a palavra de Deus E foi exatamente isso Que motivou o rei Asa A mudar de posição Fez o povo sair da posição de idolatria Para a posição de necessitado Da presença de Deus Meus irmãos Nós vamos ler aí Nós vamos ver que o povo Vai largar tudo E vai ficar desesperado Atrás da presença de Deus Novamente Por quê? Porque o rei ouviu a palavra É a palavra que dá coragem É a palavra que vivifica Sai fora desses negócios De campanhazinha aí Para casamento, hein Campanhazinha para cura, hein Campanhazinha para porta de emprego Sai fora disso aí, hein Você é furado, hein Vai buscar a presença Que tudo isso é acrescentado Vai buscar a palavra Entendimento Você é cheio do Espírito Santo Você fica atrás de campanha O diabo brinca e desbrinca com você O anticristo chega E você vai negar Jesus Você que sabe É só o conselho do Leandro Barros Ainda no versículo 8 Escuta Como ele vai acabar com toda a idolatria, hein Versículo 8 Acabou com todos os ídolos nojentos Que haviam em Judá E em Benjamim E também na cidade Que ele tinha conquistado Na região montanhosa de Efraim Ei, meus irmãos Escuta Que eu vou falar Sobre essa primeira parte aqui Acabou com todos os ídolos nojentos Ei Tudo que você coloca na frente de Deus É nojento perante os olhos de Deus Então Você pode fazer com que Um filho seu Deixe de ser benção de Deus Para ser algo nojento Diante dos olhos dele Você pode fazer com que A sua casa O seu casamento A sua profissão E muitas outras coisas Passem a ser nojentas Diante dos olhos de Deus Porque isso faz com que Você perca o fervor A alegria O gozo de buscar E de conhecer Deus Cada dia mais Isso Te torna uma pessoa morna Na fé E por você deixar De ser quente ou frio E se tornar morno Deus vomita você Da presença dele Ou tudo que faça Com que você chegue A este estado de mornidão Deus Ele vai vomitar Deus tira Deus quebra Deus destrói Porque a sua alma Meu irmão e minha irmã Vale mais do que Qualquer coisa O seu casamento Pode ter se tornado Uma coisa nojenta Diante dos olhos de Deus Por quê? Porque ele virou um ídolo O seu marido Pode ter se tornado Um marido que Deus te deu Ele pode ter se tornado Uma coisa nojenta Diante dos olhos de Deus Por quê? Porque ele se tornou O seu ídolo Agora O Asa aqui Ele vai acabar Com todos os ídolos nojentos Que haviam em Judá e Benjamin Tá aí Em todas as outras cidades Que ele havia conquistado Na região de Efraim Ei Acaba com o ídolo Da tua vida Tem irmãos aí Tá Que foram levantados Pro ministério Mas aí casaram Viraram ídolos Do marido e da mulher Como o marido e a mulher Não queriam Servir o ministério Eles também Largaram o ministério Isso é idolatria Sai fora disso Eu estava entrando Nesse engano Mas graças a Deus Deus me libertou Foi só Deus Acabar com o meu casamento Que ele me deu o ministério Por quê? Porque ele voltou A seu centro Ei Deus só vai te dar O teu ministério Quando ele voltar A seu centro Da tua vida Enquanto o seu marido E tua mulher Enquanto você estiver aí Babando aí Buscando o seu marido E sua mulher Acima de tudo Entende? É É Você vai ficar aí Vai ficar perdendo Entende? Presta atenção Presta atenção nisso Entenderam? Mas vamos lá Vamos continuar aqui Que tem muita coisa Olha Eu só estou falando ainda A primeira parte Que é o quê? Os problemas que geraram Que podem ter gerado A destruição do teu casamento Ok? Vamos lá Vamos começar aí Vamos começar a falar Sobre o conserto agora Versículo 8 e 9 Diz isso ainda O 8b, né? A partir do Do b ali A partir do Consertou ali, ó E consertou Quem? O asa E consertou É O altar Do Senhor Deus Que estava no pátio Em frente Em frente do Templo Em frente do Templo Depois mandou Chamar todo o povo Das tribos de Judá E de Benjamim Como também Todas das tribos De Efraim De Manassés E de Simeão Que estavam morando Em Judá Pois muitas pessoas Dessas tribos Viram que o Senhor Estava com o rei Asa E por isso Vieram Para o seu lado Ei Conserta o altar Conserta o altar Pois só o teu altar Consertado É que garante Restauração Consertar o altar É garantir De restauração De restabelecer Alianças Prioridades E consecutivamente Deus volta A ser o centro Ei Aqui disse Que o Senhor Estava com o rei Asa Por causa disso E por isso Vieram Todos para o lado Dele Ei Seu marido E sua mulher Quando você tiver Com o seu altar Restaurado Deus pode fazer Com que eles Também venham Para o seu lado Por que? Porque eles vão ver Na tua vida O que eles estão Precisando Para sair do buraco Que eles estão Mas por que Ele não sai de lá? Porque você também Está no buraco Você também Fica dependente deles Quando você Largar eles de mão Botar eles na mão Do Senhor E seguir buscando Ao Senhor Senhor Tome meu casamento Em tuas mãos Restitui Mas agora Eu vou trabalhar Na tua obra Agora eu vou fazer Me enche do teu Espírito Santo Me enche da tua glória Me enche da tua presença Você vai ver Se Deus não faz a obra É claro que faz Amém? Versículo 12 Fizeram uma aliança Vou botar aqui O versículo 12 Para vocês verem aí Calma aí Deixa eu trocar aqui Deixa eu atualizar O versículo 12 Aí Versículo 12 Está aí Na tua tela Beleza? Vamos lá Fizeram uma aliança Com o Senhor O Deus Dos seus antepassados Prometendo adorá-lo Com todo o coração E com toda a alma Ei O início da restauração É Quando o seu coração Se inicia A adorar a Deus De todo o coração Quando o seu entendimento Começa a querer adorá-lo Com todo o coração E com toda a alma Quando você Reestabelece a aliança Com Deus Você quebrou a aliança Com Deus Muitos aqui Estavam até fora Da presença de Deus Há anos Se Deus não quebra o casamento Ia pro inferno Ei Para de chorar Pelo teu marido E tua mulher E começa a chorar De alegria Porque Deus Quebrou teu casamento E agora você não vai mais Pro inferno Deus está querendo Que você renove a aliança Com Ele E volte Para adorá-lo De todo o coração E toda a alma Viver pra Cristo Meu irmão E minha irmã É o que mostra Que você o prioriza E que as demais coisas Tornam-se acréscimo Isso é que agrada a Deus Quando tudo na tua vida Está atrás de Deus E da sua obra Muitos Voltam-se pra Deus Somente pra ter dele O que desejam Ou seja O casamento Esses não terão Nem o que querem E muito menos A presença de Deus Que é fundamental Para haver uma restauração Genuína Não vão conseguir Nada com Deus Nada Nada O diabo vai trazer O marido de volta Mas o marido Ainda em contato Com a amante O diabo vai trazer O marido de volta E você não vai Consultar Deus Ele vai voltar Te repudiar E vai fazer pior Por quê? Porque você Não estava buscando Deus Certo? Você estava buscando O que Deus podia fazer Pelo teu casamento Isso não santifica Já falei pra vocês Jejum Oração na madrugada Pra buscar casamento Não santifica Não santifica O que santifica É você Buscar o reino de Deus E a justiça Casamento é acréscimo Eu estou aqui 167 mensagens Dizendo isso Casamento é acréscimo Casamento é acréscimo Prioridade é o reino de Deus Prioridade é a justiça Prioridade é a razão Prioridade é a igreja Prioridade é a obra de Deus É isso aí Quer você gostar Não Se você não gostou Vai pro outro canal Lá tem um Tem um montão de gente Falando o que você quer ouvir Com o michão Nos teus Teus ouvidos Lá eles vão coçar Aqui não Aqui você vai tomar Madeirada de Jeová Pra você aprender A colocar Deus no centro Ou você coloca Deus no centro Ou você mete o pé Eu não preciso Da tua inscrição Eu preciso da tua alma Se você vem aqui Só pra ter teu casamento Restaurado Mete o pé daqui Sai fora Sai fora Aqui eu não Preciso de você Pra nada Você que precisa De mim Por causa da palavra Não de mim Não do Leandro Bar Pelo amor de Deus De mim que eu digo É da profecia Que eu estou pregando Não de mim Porque se não É um trechinho Que eu falei Igual teve um Pastor aí De um outro canal Que pegou um trechinho Que eu falei Sem contexto E botou lá no vídeo dele Pra dizer que eu era herége Manda ele vir conversar Comigo na Bíblia Que eu quero ver Se ele é pastor mesmo Não estou duvidando Que ele é não Mas se ele é Eu quero ver ele mostrar Pra mim Aquilo que eu falei Que ele disse Que é heresia Eu quero que ele mostra Pra mim na Bíblia Se é heresia Quero ver Enfim Mas vamos lá Versículo 13 Olha só Olha como que esse povo Ele se tornou Botou Deus no centro Até que eles Eles É É O exemplo do rei Asa Colocaram os parentes Colocaram tudo Pra trás de Deus Isso é verdadeira Restauração Versículo 13 Juraram também Que seriam mortos Todos os que não Quisessem adorá-lo Tanto criança Como adultos Tanto homens Como mulheres Meus irmãos Eles iam matar Os próprios parentes Se não adorá-los Se não adorassem Deus Olha aí Cadê? Ah minha mulher Não quer adorar Deus Mata ela Bum Matou Ah meu filho Não quer adorar Pum Mata ele Matou Matava Eles matavam Olha aí Tanto crianças Como adultos Como adultos Tanto homens Como mulheres Claro que você não vai matar Teu marido Tua mulher Né meu irmão Pelo amor de Deus Isso aqui é na época da lei Aí o negócio era radical Hoje não O que você faz? Você deixa eles de lado Deixa eles de lado Eles querem Querem viver lá no pecado? Deixa ele lá Deixa comer pecado Deixa teu marido Pegar as prostitutas À vontade lá Deixa tua mulher Passar Passar na mão De todo mundo lá Deixa ela Ela quer? Não quer? Ela não quer ser Se porcalhona? Deixa ela ser porcalhona lá O problema é dela Entende? Entrega na mão de Deus Ela fala assim Eu tenho misericórdia dela Entende? Olha na mão dela Ai meu Leandro Você é muito radical Então eu sou Eu aprendi com o apóstolo Paulo O apóstolo Paulo lá Quando o filho Tomou a mulher do pai O que que ele fez? O que que ele fez? Vocês lembram? Lembram ou não Eu vou lembrar vocês Ele falou assim Para o pessoal da igreja Por que que vocês ainda Estão se achando Tão bonzinhos? Por que vocês ainda Não expulsaram Esse nico Da igreja? Manda ele embora Entrega ele na mão De satanás Quem sabe No dia do juízo Há misericórdia Para ele Entende meus irmãos? Então eu sou radical Então eu aprendi Com o apóstolo Paulo Isso mesmo Seu marido E sua mulher Deixa eles no pecado Onde abundou o pecado Superabundou a graça É benção para eles Saiba você Que seu marido Atolado Nas prostitutas É benção para eles Se ele abrir o coração Porque onde abunda o pecado Superabunda a graça Agora se ele não Abriu o coração Se ele Se ele blasfemar Contra o Espírito Santo O Espírito Santo Nunca mais entra nele Nem nela Aí já era Cadê o arrependimento? Se só quem faz Arrepender é o Espírito Santo Né? Enfim Parentes que não querem Saber do Senhor Não podem passar A seu centro Das suas orações Meus irmãos Pois eles estão Rejeitando Deus E quem rejeita Deus É rejeitado por ele Ou seja Se tornam inimigos De Deus Deve ser entregue Nas mãos do Senhor Para que Deus Possa cuidar deles Pois Viver buscando por eles Pode levar vocês Também à morte Junto com eles Quantos são os que Entram mesmo Ai irmão Leandro Não aguento mais Eu estou sofrendo Muito Fala meu irmão Mas você está buscando Tanto que eu Estou Porque eu tenho que buscar Fala Então você vai morrer Então eu não vou nem Te aconselhar não Só te aconselho Se você quiser deixar Teu casamento de lado E vir buscar o Senhor Aí sim Aí você vai ver Que o seu sofrimento Para Olha o que o rei Asa Fez no versículo 16 Com a própria mãe Meus irmãos Olha o que é Quando a pessoa Entende a palavra O profeta Falou com ele Ele entendeu A palavra Que nada Era mais importante Que Deus Ainda mais A mãe dele Que estava no pecado Olha só Versículo 16 Deixa eu botar Para vocês Calma aí Deixa eu botar O versículo 16 Aqui Para vocês Porque está no 14 Ainda Olha o que diz o 16 Asa também tirou A sua mãe Marcada a posição De rainha mãe Porque ela havia Mandado fazer Uma Uma figura imoral Por servir Como poste Da deusa Zerá Amém? Tira o teu marido Tira a tua mulher Da posição Que estão tomando De Deus Porque o Asa Fez isso Ele tirou Ele tirou A mãe dele Da posição de rainha Ali Arrebentou ela Agora vai virar Serviçal Você aprender A respeitar Deus Não trazer Esses ídolos Essas imagens De escultura Deus odeia Imagem de escultura Tá meus irmãos Você segue Religião aí Que tem imagem Foge disso Foge disso Que isso aí É uma abominação Diante do Senhor Pode tacar pedra No Leandro Barro No comentário A vontade aí Não estou nem aí Não estou aqui Para falar O que você quer ouvir Estou aqui Para falar O que agrada a Deus E eu falo Para você Imagem Não agrada a Deus Não Nenhuma Nenhuma Fica frequentando Igreja aí Que é cheio de imagem Vai A hora que caiu o dente Não vem Ai Senhor O que que houve O que que foi Estou nem aí não Pode falar mal aí Pode botar no comentário aí Pode botar no comentário aí É Pode botar no comentário Ah você está discriminando A religião tal Não fala o nome aqui Porque senão o YouTube Me sabota O YouTube me veta Entende? Porque eu não tenho Eu tenho coragem de falar Só não falo Porque Eu não quero que o canal Seja prejudicado Porque esse aqui é um canal Da verdade Tá bom? Aqui não tem essa De passar a mãozinha na cabeça Para ter escrito não Não, não gostou Mete o pé Vai embora Que Deus te abençoe E te guarde Entende? Eu quero que ele te abençoe Mas Se você está aqui Mas não quer largar os ídolos Você está perdendo Seu tempo aqui Está perdendo Seu tempo Entende? Então saiam meus irmãos Saiam Tirem qualquer pessoa Da posição O rei Asa Tirou a mãe dele Da posição Por quê? Porque se ele não faz isso Ele morre espiritualmente Entende? Enfim Aí Nos 16 ainda Asa derrubou o ídolo Reduziu a pó E queimou-o No vale de Cedrón Ei Reduz o teu marido A tua mulher a pó Derruba eles Coloca Deus agora Que você vai ver Bem Versículo 14 Vamos voltar um pouquinho Deixa eu botar aqui Para vocês O 14 Botar aqui Calma aí Pão 14 Olha aí Vamos ver o que que fala o 14 Tudo isso que eu estou falando agora É para você restaurar Para você ter uma restauração De verdade 14 e 15 Em voz alta juraram a Deus O Senhor Que seriam fiéis A aliança E depois deram gritos de alegria E tocaram trombetas E cornetas O povo de Judá Ficou alegre Por causa desse juramento Que tinha feito Com todo o coração E por terem procurado O Senhor Com toda a boa vontade Ele deixou Que os achassem E permitiu Que vivessem em paz Com todos Os povos vizinhos E aí meus irmãos Escutem bem Experiência própria Não é fácil achar Ao Senhor É preciso estar De coração inteiro Buscá-lo com prioridade Buscá-lo de todo o coração Jeremias 29 Versículo 13 Diz E buscar-me eis E me achareis Quando me buscar De todo o vosso coração Tem gente que está dizendo Ah, estou cheio Da presença de Deus Mas está cheio de ídolo Mentira Você está cheio De emoção Cheio de arrepios Que te ensinaram O pentecostalismo Ele trouxe isso As sensações Os arrepios Se arrepiou É Deus Nem sempre Às vezes pode ser frio Às vezes pode ser Algo que te abalou Entende? O que faz você Ser cheio de Deus É você buscar Ele de todo o coração Olha aí o povo O que que fez Eles juraram A Deus O Senhor Que seriam fiéis À aliança E depois deram Gritos de alegria O que que é buscar Deus de todo o coração? É estar alegre Na presença dele Não ter falta de nada Mesmo passando Mesmo passando pelo vale Da sombra da morte Tá ali ó É Senhor Eu tô alegre Eu tô alegre com o Senhor Porque eu tô fazendo A tua vontade Entende? Nem sempre A vontade de Deus É agradável Pra gente Né? O Romanos 12 Fala Que a vontade de Deus É boa, agradável E perfeita Bem Agradável nem sempre Nem sempre Não é verdade? A vontade de Deus Foi agradável pra Jesus? Não Fisicamente não Por que não? A Bíblia diz que A Deus agradou o moelo Deus se agradou De moer Jesus Você acha que o sofrimento De Jesus foi pouco? Foi agradável? Não foi mesmo Mas era a vontade de Deus Era Então por que que você Tá reclamando aí Que tá sendo amassado? É vontade de Deus Sim Não é o diabo não Se você é crente de verdade Só é o diabo Se você estiver em pecado Aí meu irmão Você pode ter certeza Que é Deus É o diabo te amassando Agora se você Servo de Deus Mesmo O teu divórcio Mesmo o teu marido Te trair Isso aí É Deus te amassando E é agradável a ele Por quê? Porque isso vai te levar A presença dele Saiba disso Amém? É isso mesmo Essa é a palavra Essa é a palavra Vamos lá Versículo 17 Vamos pro 17 Tem mais aí pra você aprender O que é uma restauração de verdade Olha o 17 aí Presta atenção Fica ligado Ele não destruiu Todos os lugares Pagãos de adoração Porém foi fiel a Deus Toda a sua vida Ele colocou no templo Todos os objetos Que o seu pai Havia separado Para o Senhor Deus E também Os objetos De prata De ouro Que ele mesmo Havia separado E não houve mais guerra Até o ano 35 Do seu reinado Escuta que eu tô no final Muitos entram Nesse negócio De buscar Por casamento Mais do que tudo Na vida Os famosos ensinamentos De que a família Possui um lugar De destaque No reino de Deus Porém isso É invenção puramente De homens Que ensinam Suas filosofias humanas E colocam pessoas Coisas À frente Do Deus trino Todo poderoso E isso É um verdadeiro desastre Pessoas Até conseguem O seu esconde de volta Quando priorizam A restauração Do casamento Mas isso Não dura muito Por quê? Porque Deus Novamente Será colocado de lado E isso Levará você A um segundo Terceiro Quarto Quinto deserto E quantas mais Separações For preciso Até que você Conceite o seu altar E dê A devida glória A quem merece Ou seja Ao nosso Pai amado Jesus Cristo Ei O Asa A Bíblia diz No 18 No 17 Que ele foi fiel Toda a sua vida Entende Ele Restabeleceu O templo De Deus E por causa disso Olha o que diz 19 Não houve mais guerra Até o ano 35 Do seu reinado Meu irmão e minha irmã Quando Deus faz Uma restauração É assim Não vai ter mais Separação Entende Não vai ter mais Separação Então guarde isso No teu coração Tudo que foi dito Pega essa mensagem Ouça E desouça Ouça Desouça Mil vezes Até que você Entenda O que Que O que Que O que Que Levou A destruição E o que Que você Pode fazer Para que haja Uma restauração Do Senhor Que é a legítima O resto É só Um Como é que fala Uma reconciliação O homem faz Reconciliação Só quem faz Restauração É Deus Por isso que eu não acredito Nesses Nesses Testemunhos de casamento Que tem nos outros canais Porque eles testemunham Ali reconciliação A maioria ali Nem conheceu Deus No Nem no Nem no deserto Chegou Porque No deserto Conhece Deus Eles Eles restauraram O casamento Ainda no Egito Ou seja Uma reconciliação A maioria Dos testemunhos De casamento Estão nesses canais A maioria O casamento Já quebrou De novo Mas o dono Do canal Não tira Para que? Para trair você Porque eles precisam De like Eles precisam De curtida Eu não preciso Eu não preciso Graças a Deus O Senhor Ele tem me sustentado Como eu falei Eu não ganho dinheiro Com o canal Estou lutando por você Eu nunca Monetizei E o canal Estou lutando por você Nunca Por que? Porque o Senhor Não quis Talvez Se eu tivesse Monetizado Eu teria Os meus olhos Teriam crescido E eu estaria aqui Agora pedindo Like Para que? Para mim ganhar Mais dinheiro Mas graças a Deus Isso não aconteceu Certo? Pode ser que um dia Aconteça Tomara eu não se corrompa Mas creio Esse negócio de Testemunho de casamento Não santifica ninguém Sai fora disso O que testifica É palavra O que fica Vem estudar comigo Vem estudar comigo Vem estudar comigo Que Que eu vou Mostrar para você Ter destruído O casamento E o que você deve Fazer agora Para que Deus restaure É só colocar Deus no centro Que Tudo acontece A seu favor Novamente Amém? Saibam disso Fiquem os irmãos Na paz de Cristo E está aí Eu coloquei aí Nos comentários Agora O link Para você Entrar no Grupo lá Do WhatsApp Tá? Você quer entrar No grupo do WhatsApp Quer aprender mais? Como tirar Seu marido Do centro? Vem estudar comigo Eu vou botar Você afiado Na palavra Que não vai ter Mais o que faça Você Sentir dor Medo Pavor Sofrimento Depressão Vai acabar tudo A palavra Vai te vivificar Vem estudar comigo Tá aí Vou botar aqui Lá em cima Vou fixar na mensagem O link Do 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 WhatsApp É gratuito Eu não cobro Para te ajudar No teu problema Entra no grupo Porque eu só Falo com pessoas Que estão dentro Do grupo Não adianta ir direto Para o meu número Que eu vou olhar Para ver se você Está no grupo Se você não estiver No grupo Eu não te atendo Eu só atendo Os irmãos São fiéis A mim ali Que estão no grupo Que é onde Eu divulgo ali As mensagens Do canal Onde eu dou Prêmio Onde eu dou Ali presente Onde eu converso Com eles Oriento Ó E mais uma vez Aproveito Qualquer pessoa Que entrar ali No WhatsApp E entrar em contato Com você No particular Dizendo Que Ah Eu sou Do grupo Do Estou esperando o senhor Entra no meu canal Que é um canal De oração Que é um canal De bênção Eu não tenho Nada com isso Você vai entrar Se você quiser Eu não tenho Parte com ninguém Eu tenho parte Sim Com os missionários Que me acompanham Os missionários Que estão andando Comigo Esses sim Eu me responsabilizo Por eles E eles por mim Porém Eu sei que eles Jamais vão fazer Algo sem falar Comigo Porque Essa semana Teve uma 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 Irmã Não vou duvidar Que ela não é Mas só sei Que ela não vigiou E ela usou O nome do canal E usou O As pessoas Que estão no grupo Do canal Para promover O trabalho dela E eu falei Para os irmãos Gente Quem fica Promovendo Correndo atrás De like Correndo atrás De escrito Pegando Usando o nome De outras pessoas Não está sendo guiado Por Deus Sai fora desse canal Dela aí Que é furada E é furada mesmo Tá Porque tem que Respeitar princípios Se não respeita Princípios Deus não está Amém Então está aí Você que quer entrar A irmã que disse Que quer adquirir Os dois estudos Entre em contato Comigo lá Irmão Entra no grupo Me procura No particular E manda uma mensagem Para mim Tá bom Meus irmãos Fiquem na paz Do senhor Jesus E não se esqueçam De doar Para o projeto Nordeste Tá bom Já estava até esquecendo Eu falo tanto Que eu estava Até esquecendo Olha aí O QR Code Piscando na tua tela Vou até botar ele Um pouquinho mais Para cima Aqui Botei para cima Então Está aí piscando Entra no teu banco Pagar Pix Através de QR Code Bota a câmera E dou A qualquer quantia Em breve Vou estar botando Um vídeo ali Da irmã Lá da Quinha Que Que Estava com a filha Sem comer O dia inteiro Vou botar até o vídeo aqui Para vocês verem O vídeo dela Mais uma vez Para vocês saberem Quem é que foi contemplado Com fogão novo Bujão novo Tudo novo Porque ela não tinha E também com alimento Tá Vou colocar aí Para vocês verem Não vou colocar não Mas vou colocar Para que vocês saibam Olha Leandro Aqui é a moça Que eu te falei Ela está me relatando Aqui Que Eles não comeram Hoje Não ensaram Não tem janta Para jantar Agora à noite Essa É a Yasmin Você tem quantos anos Ela tem seis aninhos Você já almoçou Yasmin? Você está com fome? Tá tia Então Então aqui é A Quinha Ela me falou Que ela quer muito Ser ajudada Leandro Ela quer sair do vício Da bebida Ela me falou Que ela gasta Quais cem reais Por mês Quando ela tira O bolso da família dela Com a bebida E o desejo dela É sair da bebida Ela me falou Que ela quer muito A nossa ajuda Então aqui é A casa dela Aí eu vou Vou filmar aqui Ela está sem Sem fogão Para cozinhar Ela não tem O gás Não tem o bijão Só tem um fogão A lenha E ela não está conseguindo Por conta da asma Que ela tem Ela não consegue Cozinhar no fogão A lenha Porque ela Passa mal Com falta de ar E Eu vou orar por ela Aqui agora Para Deus Libertar Eu creio Que Deus Vai libertar Ela Dessa bebida Amém Aí amanhã Ela vai conversar Contigo Essa é a Yasmin Quantos anos Yasmin Tá aí Vou deixar a imagem Da Yasmin Em seis aninhos Vai ganhar um fogão novo A Yasmin Já está se alimentando Que com a sua doação Nós estamos tornando Possível isso Tá E fica atento Que amanhã Eu devo estar colocando Ou amanhã Ou depois de amanhã O vídeo Lá vocês vão ver Ela recebendo o fogão Vamos ver qual vai ser A reação dela Aí outra Tem uma boa notícia Ela aceitou Jesus Meus irmãos Por quê? Por causa do seu cuidado Por causa do seu cuidado Ela tá vendo Que tem um povo Que não tá ali Só pra pedir dinheiro Que tá pra dar Que tá pra ajudar Pessoas Que nem crentes são Só pra quê? Pra ganhar a alma Ei meu irmão Minha irmã Saiba que a alma Daquinha E também da Yasmin Que também vai aceitar Jesus Por ela tá vendo O que o povo de Deus Tá fazendo pela família dela Saiba que essa alma Ela tá No seu galardão Meu irmão E meu irmão Porque você tá me ajudando A realizar O sonho de pessoas E vão ter mais Por isso que eu conto aí Com a sua contribuição Tá aí o QR Code Pra você fazer a sua doação Tá A família da Yasmin Já foi contemplada Mas teremos outras famílias lá Para Para podermos ajudar Tá bom? Tem também aqui Na descrição Tem o número do telefone Vou até botar o número do telefone aqui Calma aí O número do telefone Tá aí 24998112 2790 Faça o seu pifo Qualquer valor mesmo Ai meu irmão Leandro Eu só tenho um real Glória a Deus Aleluia De um em um A gente vai fazer Vai comprar mais coisas Para as pessoas Eu tô precisando Eu tô precisando de parceiros Pessoas que todo mês Movam o coração E doem Para que a gente possa continuar aí Alimentando essas pessoas E até Futuramente É Gerar uma renda Para elas Né Tá bom? Amém? Mas voltamos aqui Voltemos Para 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 a mensagem Então vocês entenderam Meus irmãos O que faz com que Tudo quebre ao teu redor É justamente você tirar Deus do centro O rei Asa aí Aprendeu O profeta Falou com ele Ó Vocês estão idolatrando Vocês tiraram Deus Vocês colocaram pessoas Colocaram coisas Na frente de Deus Por isso vocês estão sofrendo agora Traz Deus pro centro de novo Que você vai ver Que vocês vão prosperar E a Bíblia diz que Os anos Depois que ele voltou Para Deus Foram maravilhosos Ou seja Uma restauração completa Tá? Então é isso que eu tinha Para trazer para vocês É Refaça o teu altar Refaz a tua aliança Com Deus Eu sei que você ama O teu marido E tua mulher Mas não tenha medo De perder para Deus não Quem perde para Deus Ganha Bota eles na mão de Deus Senhor Eu estou perdendo A minha família Para o Senhor Faz a grande obra Porque eu não aguento mais Eu não estou conseguindo Eu estou morrendo Senhor Eu vou deixar na tua mão Vivifica A minha família Porque eu amo Mas eu agora Quero ser cheio Do teu Espírito Santo Aí sim Aí o diabo Ele vai ficar Irado E você Vai começar A ter encontros Genuídos com Deus A tua palavra Ela vai começar A ter força No mundo espiritual Não desiste não Tem pessoas que estão Desistindo do casamento Não desiste não A não ser que seja Um plano de Deus Que o seu marido E a sua mulher Eles vão te atrapalhar Numa obra Deus também Não permite Que volte não Mas enquanto Deus Não falar Continue buscando Continue lutando No mundo espiritual Continue profetizando Estou lutando Por você Diga isso Estou lutando Por você No mundo espiritual Estou lutando Por você Aleluia Mas para isso O teu altar Tem que estar restaurado Senão Sua voz Não tem Nenhum Efeito Lá Amém Que os irmãos Fiquem na paz Do Senhor Jesus Eu amo vocês Em Cristo Amém Amém